é o sinal de que você tá no caminho do fracasso e o que fazer a respeito ninguém quer falhar fracasso em uma das experiências mais humilhante humilhantes que um ser humano pode suportar pode suportar você é uma experiência um fracasso fracasso o caso passou o lado de um fracasso o dia para casa você não quer você não quer ser um fracasso total seja por instinto ou de sobrevivência ou por sim pura pressão sociais pura pressões sociais sinais de que quer de sinais quer ser o bicho como o ícone competente e o fumo é competente e incapaz especialmente quando se trata de correr corresponder as próprias as próprias expectativas e se quiser que disse e seguir os seus seus sonhos você aí você é uma uma um fracasso tal você se fez se você vê se consegue um fracasso e você não quer aceitar mas a gente é a gente faz que você disse achar um fracasso já é o mesmo meio caminho andado felizmente felizmente existem muitos sinais de que você pode anotar em seu em seu caminho para o sucesso que pode ser sinalizador de fase pode ser sinalizador de fase você pode estar você pode observar vários sinais se você é com certeza como sintomas e a diferença que pode ser tratados e trabalhados tratado e trabalhado você será capaz de superar esses problemas e seguir adiante em seu caminho para o sucesso para o sucesso não pode que me oferecer seja o que for seja o que sinal de sucesso seja para você o primeiro sinal de sinal de primeiro sinal de que você está no caminho do fracasso é uma recusa recusa em se responsabilizar o suas ações e rio ações e rios esse é o primeiro sinal muitos de nós tem dificuldade a dificuldade em admitir quando estamos errados estamos errados mas isso pode mas isso pode ser um enorme obstáculo para se responsabilizar qualquer tipo de sucesso que você está tentando 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 eu sei lá tô tentando eu tentando eu eu esse li o umidade de amanhã aí eu não consigo ver eu não acontece hoje eu não li no li e eu o um fracasso fracassado outro outro sinal de que você está no caminho do fracasso é que não tem confiança confiança para que você tenha confiança em si mesmo não tem confiança em si mesmo se você tá tá lindo não não conseguiria mas você também não vai medir e vai fazer tipo eu vim com vim com vim com você tá tentando eu deixando desse caminho aí vem um pensamento que diz a tudo faz um não é grande coisa mesmo isso isso aí tem um outro outro sinal de fracasso sim cada um de nós tem dificuldade em acreditar em nós mesmos às vezes às vezes mas mas se você não acreditar que o sucesso é possível então você realmente da dificuldade em enfrentar enfrentar os desafios que estudarão a surgir ao seguir seu seu caminho para o sucesso e tudo tudo vai ser aqui mas você vai seguir vai seguir é o quente com essa voz inventa o fracasso 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 sem a confiança o primeiro sinal de falha vai levar ao ponto em que você pode nem querer nem querer botar entrar ao chão e continuar tentando e continuar tentando mesmo que seja isso mesmo que seja possível ter sucesso apesar de um revés inicial apesar de um revés inicial porque não é o fracasso em si mas é uma impressão de um fracasso o terceiro sinal de falha é uma recusa ou redutância em estabelecer metas que o ajude a medir seu sucesso e continuar a subir a subir a subir em direção a ele vai vai estabelecer metas passam uma meta o melhor que está eu estava na minha primeira meta eu faço essa meta uma espécie do meu objetivo eu passo a segunda turma as posso posso mas posso mesmo assim eu tá aqui já na primeira meta eu sou um fracasado e as pessoas soma dos dos objetivo costuma ser as pessoas mais tem sem direção sem direção sem objetivos sem sem você já conheceu e se já conheceu e se você se você não está disposto a estabelecer metas metas e alcançadas como esperar ter sucesso como esse é o seu sucesso você vai um pai que se vai só sua primeira meta gostaram a não atingir e não adianta eu tratar mais metas e quase impossível é quase impossível outra maneira de dizer que dizer se você você pode estar no caminho do fracasso é perceber que é que que é difícil aceitar a sua culpa você prefere distribuir para outras pessoas do que admitir que acometeu um erro um erro ou assumir a responsabilidade por si mesmo por si mesmo culpar outras outras ou ocupar os outros nunca levará a nenhum outro lugar por tanto aprenda a ser objetivo a veja e veja o e veja as situações de maneira matura matura eu tenho que eu sou maduro e racional e racional para atirar o máximo proveito dela é o maior proveito da situação o bico que seja uma falha se você se você tiver dificuldade com o acompanhamento pode se encontrar o caminho do fracasso é preciso muito para muito trabalho e perseverança para ter que realizar realizar qualquer que seja neste modo neste mundo portanto certifique-se de estar se treinando se treinando o tempo tem sempre um treinamento sempre treinando para você e você vai fazer um mês mais um outro mês da sempre treinando com a disciplina necessária para cumprir seus objetivos caso contrário pode achar que isso é impossível pode pode achar que é impossível o que é impossível que eu tô fazendo impossível mas é um modo de falar que se você realizar que você decidir que é possível é possível o ponto de todas essas barreiras vermelhas e que elas são facilmente corrigidas se você estiver disposto a aprender e aceitar a responsabilidade pessoal pelo seu sucesso seu sucesso se você estiver disposto a fazer isso e não há nada não há nada entre você e seu sonho não há nada em você e seu sonho se consegue conseguir perceber que é uma barreira para sempre sempre um para um fracasso sempre um fracasso mas você se você deixa ver se que você não aceita como um fracasso total fracasso de fracasso e tal você não não vai aceitar você não não pode aceitar você tem o objetivo e a caminho para o sucesso o meu objetivo o otimismo